Tudo bem, e eu achava que tinha encontrado a voz Tudo bem, mas não amei quando é que é tão ruim Tava na cara que era pequenininho Meu coração tava muito feliz Tava na cara que era pequenininho Tava na cara que foi lá e caiu Tava na cara que era pequenininho Meu coração tava muito feliz Tava na cara que era pequenininho Tava na cara que era pequenininho Meu coração tava muito feliz Tava na cara que foi lá e caiu 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 Usar meu corpo pra matar seu desejo Eu jogou sujo e jurou seu amor Meu coração parei sem perigo Tudo bem E eu achava que ninguém contava amor Tudo bem Já é que parei 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 Meu coração otário Quem se rendiu Já é que parei 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 Tava na cara que era pequenino Seu coração otário vai dar rica Tava na cara que era pequenino Seu coração otário vai dar rica Tava na cara que era pequenino Seu coração otário vai dar rica Quem gostou da vida? A gente tá aqui, viu? E vocês? Tava na cara que era pequeno Tava na cara, na cara, na cara diferta Tava na cara, mas é pequeno Tava na cara, que era pequeno Perceiro totalmente proibido Eu As meninas dos calabos